Chegamos, o nosso quarto é o B9. Acho que a gente conseguiu. Ai, tô saindo minha unha. Nossa, o Lela largou um touro ali, que misericórdia. Olá, olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando um vídeo muito especial nesse canal, assim como todos os outros. Porque hoje é dia 29 e amanhã é dia 30, é o dia do meu aniversário. Eu estava ali na cama, deitada, cabisbaixo, e o boyunção simplesmente falou Te levanta, te arruma, que a gente vai sair. Então é óbvio que eu gosto muito de gravar tudo que acontece, pra deixar registrado e relembrar depois, né? Então ele vai me levar num lugar, eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu tô muito ansiosa, então eu quero compartilhar aqui com vocês pra ficar tudo registradinho. Antes de tudo, não esquece de dar aquele like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificações de quando a gente publicar muitos vídeos novos pra vocês e roda a nossa vinheta. Então, a gente é um casal muito prático. Na verdade, eu tô aprendendo a ser porque eu nunca fui, eu sempre levava mil coisas. Essa daqui é a minha mochila, essa daqui é a mochila do boyunção e a minha bolsinha também. Então a gente vai passar um dia num hotel e... Ai, gente, eu fiquei empolgada. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou fazer tour pelo hotel também. E a gente vai ir pra onde, Mar? No hotel. Ele tá comendo. A gente vai ir pra Nova Petrópolis, é um lugar muito romântico. Enfim, gente, bora. Tchau, tchau, tchau. Já estamos chegando aqui em Ivoti e depois a gente vai passar pela cidade de... Não sei por onde, Mar? Oi? Nem ele sabe. Então eu tô seguindo o GPS. Chegamos em Nova Petrópolis, minha gente. Olha isso, que cidade encantadora. É que nem gramado, linda, 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 pequenininha e muito aconchegante. Chegamos, nosso quarto é o B9. Aqui é o B4, B8 e o B9 a gente acha que é lá em cima. Então a gente vai subir aqui pela escada pra confirmar, mas eu acho que é. Tchau. 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 Vamos de tour pelo quarto. Eu vou descobrir tudo com vocês, porque eu cheguei agora e eu vou gravar e eu vou descobrir com vocês. Tchau. 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 Uma hidromassagem aqui dentro. Vocês não estão entendendo. Meu amor, eu quero gritar, mas eu não posso. Tem que manter a classe de naturalidade. Meu Deus, tem uma banheira. Uma hidromassagem gigante, por sinal. Agora o bairro só ligou a luz, porque eu não sabia onde estava. Aqui tem a maquia. E aqui no espelho está eu e o bairro só. E é hoje que o filho vem. O nome diz, ó senhor. Olha o nosso esforço. O pai usou no respiro de santo. Gente, amor. E aí? Valeu a pena? Valeu a galinha inteira até aqui. Olha, muito bom. Nossa, ele lindo, 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 lindo. Ah, esse aí é o de menos. E eu trouxe shampoo pra fazer espuma. Porque provavelmente eu não vi aquele traquinho de fazer espuma na banheira. Então eu trouxe shampoo porque o nome não é muito preparado. E eu quero tirar aquela foto do Tumblr na banheira. E eu vou postar em nome de Jesus. Porque não sei outra vez que eu vou vir e ver uma banheira na vida, né? Porque a gente é pobre. Então a gente tem que aproveitar quando a gente, né? Meus amores, olha como estamos aqui. Meu Deus, quase bati minha cabeça. Daqui a pouco a gente vai se arrumar pra ir jantar. Eu trouxe um luquinho também pra comemorar o meu aniversário, né? Na minha noite de hoje eu vou comemorar o meu aniversário. Porque eu sou dessas que eu amo, amo comemorar aniversário de verdade. Vocês também gostam de comemorar aniversário? Comenta aqui embaixo. E também trouxe um balãozinho. Balãozinho modéstia à parte, né? Porque é um balão gigante que eu comprei na Shopee por 5 reais. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu enchendo tudo pra fazer uma foto bem bacana. Esse hotel é muito maravilhoso pra tirar foto. Porque é aquela foto bem clean, bem branquinho. Enfim, me sigam lá no Instagram pra vocês verem. Ficar por dentro de tudo. Vou postar tudo lá no Instagram. Eu sou o tipo de gente que qualquer coisinha que me dão eu já fico super feliz. Então, tipo, ele tá pra parar essa surpresa. Que, tipo, nem a pouquinho é... Meu Deus, me surpreendeu demais. E esse homem é fantástico. Eu amo, meu Deus. Será que agora vem o Nenisão? Meu Deus. Agora já é 7 horas. Montei aqui o look que eu vou usar na noite de hoje. Pra comemorar meu aniversário. Esse vestido lindo. Eu amo glitter. Eu sou, né, apaixonada por glitter. Então esse vestido aqui, ele é bem basiquinho. Com essa sandália também. Que eu acho ela muito linda, por sinal. E é isso. Maquiagem, eu não vou fazer nada. Porque eu já tô mais ou menos numa maquiagem bem levezinha. Ah, e também aqui estão os balões que eu falei pra vocês. Eu comprei na Shopee. Ele é de 70 centímetros. Deixa eu botar aqui no chão pra vocês verem melhor. É 22, né? Que eu faço 22 agora. E ele é muito gigante. Tipo assim, esse daqui é a minha mão. Olha o tamanho do balão. Tipo assim, esse daqui é a minha mão. Estamos com uma pizzaria. Essas estradas aqui da Serra são muito escuras. Não tem muita iluminação. E eu tive que trocar de roupa porque tá frio. E eu esqueci que na Serra é frio. Mesmo sendo no verão. Tá um friozinho aqui. Então foi obrigada a trocar de roupa. Mas deu pra tirar umas fotinhos. E agora, bora pra pizzaria. Achei bem legal aqui porque a gente pode servir, além da pizza, vários outros abertinhos. Também é um ambiente muito bonito. Nada da tendo um som na praça. A gente resolveu dar uma volta e nem mais de rafa. É uma banda famosa. Ligamos aqui no hotel. Já estamos nos acomodando. E vamos tentar ligar a hidromassagem. Pela primeira vez. A gente nunca mexeu numa hidromassagem. Aqueles bem pobres, né? E, gente, tô ansiosa. Sério, de verdade. Trouxe aqui o shampoozinho pra colocar. Pra fazer aquela espuma. Porque não tem aqui o trequinho aquele de fazer espuma. E, bora lá, gente. Vamos pro perigo aqui de ligar a hidromassagem. Eu acho que ela vai me abrir. Acho que a gente conseguiu. Ai, tô saindo da unha. Conseguimos, gente. A gente vai encher da nossa índice, né? Ai, meu Deus. Como é mais um milho de pico? Agora é só esperar encher. Colocar o shampoo pra fazer espuma. E tirar aquela foto e relaxar. Dar aquele descanso merecido. Porque, olha, a gente merece esse descanso. Bom dia, gente. Acabamos de acordar. E daqui a pouco a gente vai descer lá pra tomar café. Vamos se arrumar. E a gente tava ouvindo que tem uma estrangeira. Aqui. Que ela tá falando. I speak English. Ai, não sei o que. Não vou falar porque eu não sei falar inglês, né? Mas a gente é brasileira. Então é sempre legal quando a gente vê um estrangeiro, assim. Então a gente vai se arrumar e vou mostrar o café da manhã pra vocês também. Bora. Estou pronta para o café da manhã, meus amores. E logo depois do café a gente foi dar uma voltinha por aqui. Em alguns lugares que a minha amiga me indicou que ela morava aqui. E é isso. Toma de fome. Estou pronta para o café da manhã. Gente, estamos arrumando as coisas pra ir pra casa. E aí, amor, o que é que tu achou? Nossa, é muito bom. Super indicamos aqui pra vocês. Eu não quero ir embora. Nossa, esse banheiro tá muito frigorento. Não tem ninguém que tá correndo a cara. Nossa, o Léo largou um touro. Olha que misericórdia. Estamos chegando aqui no parque. É o dedo imigrante. Porém, a gente tá achando que tem que pagar. Então, a gente tá indo ver o valor. E se tem que pagar realmente. A gente tá vendo que tem bastante turista aqui também. E não conhecemos. Estamos aqui pela primeira vez. E é lindo. Então, a gente ingressa. Custou 20 reais a entrada. E a gente ganhou um mapinha aqui do parque. Olha que lindo. Eu acho muito parecido com o gramado aqui. Tanto aqui, quanto outras coroas. E essas cidades aqui da serra são muito parecidas com o gramado. Eu tô me sentindo fora do Brasil. A realidade é essa. Miga, obrigada pela indicação. Muito bonito mesmo. Que coisa mais fofa, essas miniaturas. Essa daqui é a igreja fictícia. Deixa eu mostrar pra vocês como é que é por dentro. Olha que amor. Gente, tem até as pessoas lá dentro. Não, não sei se a gente ia entrar. Chegou a ver se vim. Não vim. Meu Deus. Olha isso. O que que era isso? Nossa. Que demais. Muito legal. Parece que a gente tá voltando no tempo. Meu Deus. Olha isso. Já saímos do parque. Maravilhoso, por sinal. E agora a gente tá indo lá no parque das águias. Parque Ninho das Águias. O GPS atrapalhou o vídeo, mas enfim, agora a gente tá indo lá e depois a gente vai comer alguma coisinha que já é meio dia e a gente ainda não comeu nada. Só tomamos o café lá no hotel, né? Chegamos e eu já estou com o meu ouvido. Você chegou ao seu destino. Essa mulher tá sem me atrapalhando. Eu já tô com o meu ouvido muito entupido. É muito alto aqui. Eu já tô com o meu ouvido. A gente já tá aqui no Hamburgo. A gente decidiu comprar esse picolé. Ele é gourmet. Ele é feito na hora. A gente escolhe os sabores e eles fazem. Gente, é muito bom. Nossa, eu tô doida pra comer. Tá, vou parar de gravar e vou comer. Meus amores, eu tava quase esquecendo de encerrar o vídeo aqui com vocês. Muito obrigada por assistirem até o final. Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E, gente, acordei com a cara toda cheia de espinha, meu Deus.